A Polícia Militar durante todo o dia dessa terça-feira, 28 de março, realizou diligências no sentido de buscar hipóteses do que poderia ter ocorrido com a criança que desapareceu no início da noite de ontem, segunda-feira, e foi localizada no início da manhã de hoje, dessa terça-feira, 28. Então, após essas diligências, em contato com o senhor que localizou essa criança em meio a um cafezal de difícil acesso, área de cafezal muito denso, esse senhor mostrou especificamente onde essa criança foi localizada e foi constatado pela Polícia Militar que havia ali alguns indícios que a criança andou somente em um determinado quadrante de cafezal. Então, com relação à distância da casa da criança até esse local onde ela foi localizada, em virtude de ser um local extremamente íngreme, de difícil acesso, com encostas inclusive muito altas para que uma criança dessa idade pudesse alcançar, ficou evidente para a Polícia Militar que essa criança foi deixada ali durante a madrugada. Ela não chegou sozinha. Ela não chegou sozinha. Diante dessas evidências, nós diligenciamos também até o hospital César Leite, onde a criança foi atendida e a médica de plantão também verificou no seu relatório médico que a criança não tinha nenhum indício de que ela teria ali se embrenhado durante toda a madrugada neste cafezal. Ela não estava muito machucada com muitos arranhões. Ela tinha um arranhãozinho superficial na parte dos pés e também superior da coxa. Então, outros levantamentos foram feitos para se identificar uma suspeição desse tipo de crime e também uma motivação para que ele tenha ocorrido. Então, esse relato todo vai ser constado no boletim de ocorrência da Polícia Militar e seguirá acompanhando o caso e também as investigações serão feitas pela Polícia Civil.